De volta do intervalo, agora com dicas de presentes para o Dia dos Namorados que está chegando. Na semana passada eu estive na Jacqueline Joias Personalité no Shopping Praia da Costa e hoje eu estou na Jacqueline Joias aqui do Shopping Vitória. Lari Dias já separou algumas opções e o Dia dos Namorados coincide com o primeiro jogo oficial do Brasil na Copa, por isso que não podia faltar uma inspiração na Copa do Mundo, é isso, Lari? É, o primeiro conjunto que a gente escolheu foi um conjunto de um tom de verde e amarelo, justamente por causa da Copa. E nesse conjunto a gente tem uma pedra chamada citrino claro, que é uma pedra super chique e legal e a gente pode comemorar a Copa de uma forma mais fashion. Já esse segundo conjunto é um conjunto mais clássico e aí tem o colar também. Esse conjunto é para quem gosta de um pouco menos de cor. A gente tem um marinho, a gente tem um tom de bege e o legal é que o colar tem três tons de folheado, o prata, o dourado e o rosê. Já que a gente está falando do amor, o símbolo do infinito também é super válido, inclusive na pulseira, como a gente está mostrando nesse conjunto. Aqui a gente montou três peças, o brinco, o colar e a pulseira, e o infinito é uma coisa que dá um ar de fashion à peça e fica bem bacana também, bem jovem. Agora, quem é mais delicada, que gosta de um pontinho de cor e de luz, aí tem esse brinquinho super delicado. Aqui, na verdade, é um conjunto de brinco e colar que é mais delicado, é menor e para quem não gosta muito de colocar coisas maiores no pescoço, é super indicado. Porque ele alonga mais, né? Alonga, porque ele cria um V, né? E agora, para os homens, a gente separou algumas opções de relógios, que como a gente mostrou lá na Personal IT, relógios maiores, mais robustos, aqui você também separou nesse perfil. Aqui a gente escolheu três relógios, são dois da marca Everlast e outro da Séculos, que tem dois anos de garantia. Em especial, um deles tem uma pulseira de polipropileno, que é uma pulseira que não arranha e nem suja. E eles têm uns mostradores diferentes também, gostei muito desse, com o azul e o rosê em volta. Ele tem dentro dele, além do mostrador diferente azul, tem um cronógrafo também, para completar e dar mais modernidade ao relógio. Eu amo pulseira masculina, acho super moderna, e você separou duas opções aqui em aço. Exatamente, essas duas pulseiras são super diferentes do que a gente tem visto por aí. E o legal delas é que uma tem um material mais escuro e a outra toda em aço. E a gente também pode dar um conselho para os homens, eles podem usar ou separado ou juntamente com o relógio as pulseiras. E deixa o visual super arrojado. Agora, quem gosta de receber mais de um presente, tem dois kits aqui super bacanas, um inclusive vira uma bolsa de festa. Já começa pela caixa, que além de linda, vira uma bolsa de festa. E é um conjunto, né? A gente tem o brinco, a gente tem o colar e o relógio também. Essa outra opção já é uma caixa que vira um porta-joias. Além de ser super chique, vem um conjunto do brinco, com o colar e o pingente, e também com o relógio. Agora é bacana quando a gente vem em uma loja como a Jacqueline, que tem inúmeras opções, que a gente fica até meio perdida do que selecionar, né? Muitos presentes que vão agradar não só a namorada, mas o namorado também. Exatamente. Aqui a gente tem vários tipos de gosto. Todas as pessoas gostam de coisas mais clássicas, mais ousadas, mais modernas. Tem bastante opção. Muitos em pérola também, né? Pérola sempre agrada. Pérola é um clássico, né? E toda mulher gosta. No próximo bloco, especial noivas, vestidos de diferentes estilos, pra você arrasar no grande dia. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.